Criança não trabalha, criança dá trabalho! Criança não trabalha, criança dá trabalho! Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Blog da Doroteia! E aí, qual é a sua opinião? Criança pode ou não pode trabalhar? Hein? Olha, eu acho que depende do trabalho Tem muita criança que trabalha no circo, por exemplo Que trabalha em show de música Que também trabalha em filmes, em novelas na televisão Tem um tipo de trabalho que eu acho que todo mundo pode fazer sim As tarefas de casa Eu, por exemplo, ajudo os meus pais Várias tarefas Por exemplo Lavar louça Lavar louça Todo dia Que alegria Doroteia! Não me diga que você quebrou outro prato! Na semana passada, eu ajudei a minha mãe e o meu pai A tirar a roupa do varal Am Doce Eu adoro cheirinho de roupa limpa Tão bom Doroteia, que bagunça é essa que você tá fazendo? Agora, tem uma tarefa que é super fácil e que eu sempre ajudo a minha mãe e o meu pai. Tomara que o caminhão do lixo não tenha passado ainda. Fica aí, lixo. Fica... Doroteia! Oh! Oh! Ontem, depois do almoço, eu pedi pra minha mãe pra ajudar a tirar a mesa. Sabe o que a minha mãe respondeu? Não, Doroteia! Não rela nessa louça! Poxa, mãe! Mas eu só queria ajudar! Ai! Tá bom então! Então você tira a toalha e leva pra lavar! A minha mãe falou que não era pra eu relar na louça! Ih, agora... DOROTEIA! DOROTEIA! O que foi que você fez? DOROTEIA! 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 Responda falando! Responda falando! Responda escrevendo! Coloca aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ler depois! É sim! Ah, e aproveita também pra curtir a nossa página no Facebook! E se você ainda não se inscreveu no canal do Quintal da Cultura no YouTube, aproveita a chance! E tchau, pessoal! Até o próximo vlog da Doroteia! Pá, 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 pá!